Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estão estranhando? O Cid não está aqui comigo, meu parceiro de vida? É que ele já está na sala, já está almoçando e eu estou fazendo um prato aqui para ele que eu creio que vocês vão gostar muito, de surpresa e nós vamos ver a carinha dele para ver se ele gostou ou não. Antes de começar aqui, puxa vida, dá o like aí para a gente convida os seus amigos para participarem e também curtam e inscrevam-se no canal e não esqueça do sininho, vamos compartilhar com todo mundo nas redes sociais, no WhatsApp, é um prazer depois a gente vai ver a cara do Cidão e ele é um Cidão sincerão, né? Vamos ver o que ele achou, tá certo? Esse é um prato que o Cid gosta e eu faço de vez em quando para ele mas hoje é surpresa, é um risoto de funghi vai ser acompanhado com o tofu, a melanesa, né? Uma salada e também uma maionese o nosso é especial porque não é feito com arroz arbóreo que é muito comum as pessoas usarem eu faço com arroz integral 7 grãos que é mais a cara do Cid vamos começar a receita então? é simples de fazer, primeiro eu vou mostrar para vocês já está aqui, mas eu deixei de um dia por outro de molho o funghi para hidratar mas você pode fazer isso em 20 minutos colocando uma água morna nele que faz o mesmo efeito mas eu gosto porque eu acho que é mais fácil de limpar depois eu tiro eles todos por cima assim, ó porque se tiver algum grãozinho, alguma terrinha alguma coisa que seja indesejável com o funghi hidratado ele fica muito levinho tudo isso fica embaixo essa água aqui nós vamos coar para a gente usar no caldo do risoto, tá certo? agora aqui eu vou cortar todo esse funghi em pedacinhos minúsculos, olha só depois de picar todo ele miudinho assim eu reservo aqui um pouquinho porque daqui a pouquinho nós vamos lá para o fogão para cozinhar isso tudo olha só vou fazer com duas xícaras de arroz então arroz integral, sete grãos para ficar bem rico para você deixar isso aqui bem macinho além de cozinhar rápido e fazer aquela papa que é normal no risoto você também tem que deixar isso daqui de um dia para outro dentro da água eu tenho duas xícaras de arroz que eu vou usar eu já até cozinhei, mas eu estou mostrando para vocês e daí eu coloco essas duas xícaras dentro de quatro xícaras de água e deixo passar de um dia para outro como para dizer a verdade, como não é um restaurante as pessoas, cada um, como você vai fazer na sua casa faz a seu gosto o tanto de cebola que você quer o tanto de sal que vai de salsinha então isso daí pode variar de acordo com o gosto de cada tempero de cada casa, tá certo? agora ah, já chorar, né? vou aproveitar, vou fazer cara de choro aqui que tá ardendo pra caramba e por favor, se você tem alguma dica aí que a gente pode cortar a cebola sem fazer cara de choro sem fazer cara de heroína de novela quando o herói tá fugindo aqueles capítulos finais cheios de emoção assim vocês me contem depois da choradeira de cebola, né? e uma cebola inteira depois picada agora nós vamos preparar o tofu à milanesa também basiquíssimo, né? muito simples a farinha de rosca tá aqui eu preciso de dois ovos que estão aqui eu vou colocar mais um vou colocar aqui, já coloquei um olha só nós vamos bater esses ovos bem um pouquinho de sal colocar aqui e vamos pegar aqui olha só simples assim pega o tofu passa aqui no ovo passa na farinha e reserva não tem muito segredo, tá certo? deixa de lado nós tanto vamos fritar o tofu como refogar o risoto em azeite aqui em casa a gente só faz comida com azeite tá? olha já temos aqui o funghi pronto pra ser refogado com a cebolinha aqui vai o alho também e aqui os pedaços de de tofu defumado passado na farinha de rosca e no ovo tá bom? vamos então começar a outra parte tá bom? vou mudar de lado vocês esperam um pouquinho vou mudar de lado pra gente começar a colocar isso aqui nas mãos das obras tá bom? então pessoal agora nós vamos finalizar o nosso risoto vamos pôr ele pra cozinhar primeiro o azeite a gente vai colocar um azeite eu gosto muito de azeite então eu ponho com bastante sem dó aí nós vamos colocar o alho tá bom? essa panelinha aqui essa panelinha aqui é de pedra sabão lá de Mariana lá do meu querido Minas Gerais nós vamos refogar a cebolinha viu? olha só a cebola a gente vai fritar até dar uma murchadinha tá bom? agora nós vamos colocar o funghi olha os pedacinhos do funghi que eu cortei o funghi é muito macio então a gente não precisa se preocupar com ele é só pra refogar mesmo e depois disso nós vamos colocar olha só são as amêndoas agora nós vamos pegar o arroz o Cid tá lá com fome já dei a entradinha lá pra ele a salada eu preciso refogar isso aqui olha só vocês se lembram? olha só dessa água de funghi que a gente reservou que eu deixei o funghi de um dia pra outro pra poder hidratar então essa água vai servir olha só pra gente dar ainda mais sabor ao risoto ó vamos colocar um bocadinho de sal eu refoguei com azeite mas também podia ser com a manteiga que eu reservei olha só como já tá ficando quentinho ó pegando o sabor e agora o ingrediente final a taça de vinho salvinho blanco nós vamos espalhar aqui generosamente pra dar aquele toque especial no prato tá vendo? ele tem que ficar bem cremoso olha só essa água vai evaporar um pouco ele vai ficar bem cremoso nós vamos espalhar o parmesão pra dar aquele toque especial ó e tem uns 150 gramas de parmesão mais ou menos mas o parmesão também vai do gosto de cada pessoa pra finalizar olha só o vinho vai evaporando enquanto isso acontece nós vamos nós vamos fritar o tofu olha só a gente vai virar um lado e outro pra garantir olha só que frite de forma homogênea tá vendo? eu vou colocar no papel toalha pra poder sair um pouco né do azeite vou desligar aqui aqui ó o tofu já tá pronto já tá já tá no pronto pra gente servir o risoto de fun e olha só que beleza que ficou então eu agora vou montar o prato do Cid pra poder ver o que ele vai achar está apresentável? e agora pessoal é a parte mais importante pra mim é saber se ele gostou ou não é a conclusão da nossa receita e todo o processo e eu estou ansiosa pra saber se ele gosta né porque ele é muito sincerão se não é sincerão eu espero que ele saboreie que essa é a minha maior alegria fazer coisas que ele fique que ele curta que ele saboreie que ele aprecie desafiar a faca ai que medo você pode colocar um pouquinho de azeite no seu tofu se você quiser não não quero é uma delícia eu quero ver isso aqui começa com o fume vou ver seu tofu mesmo vamos lá eita meu Deus depois de 20 anos me sinto uma garotinha querendo te agradar esse dia eu preciso saber porque eu estou com fome tá muito bom parabéns parabéns e vocês anotaram prestaram atenção na receita dela é isso vão tentar fazer aí eu duvido que vocês consigam igual a esse mandem as suas impressões a respeito disso isso compartilhem com a gente né aquele sininho cadê não tá aqui o sininho balance aí o sininho vamos ok isso comentem compartilhem ai Cidão estou com fome também deu fome tá sem sal o que que tá sem sal tudo tudo não o funghi não tá não tá bem temperadinho que 10 é esse que você deu então então vamos lá vamos lá é vamos sim eu achei o funghi bem temperadinho peraí deixa eu pegar um pouquinho agora eu quero ver não vai ver eu pego o seu lá